Michael Fox Foi raio na madrugada Enchuva em dia de sol Partiu no amanhecer Preciso encontrar você Quem viu por aí na cidade Um anjo lindo de morrer Que faz amor pra enlouquecer E tem no lábio os doce mel Por Deus me ajuda a encontrar Antes que eu morra de paixão Só ela pode dar vida ao meu coração Chegou como flecha lançada Do arco de um caçador Abriu meu coração ao meio Deixou feitiço do amor Foi raio na madrugada Enchuva em dia de sol Partiu no amanhecer Preciso encontrar você Quem viu por aí na cidade Um anjo lindo de morrer Que faz amor pra enlouquecer E tem no lábio os doce mel Por Deus me ajuda a encontrar Antes que eu morra de paixão Só ela pode dar vida ao meu coração 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 Tchau 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 Tchau